Bom pessoal, antes de começar esse vídeo, eu peço pra você que deixe o seu like aí, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver e mostrar pra aquelas pessoas que o presidente Bolsonaro tá sim trabalhando e evitando a roubadeira nesse país. Bolsonaro vetou o repasse de 8,6 bilhões de reais para combate à Covid-19. Exatamente isso que você ouviu, ele barrou ali o repasse automático de quase 9 bilhões de reais do dinheiro público do contribuinte ao combate a essa pandemia que tá acontecendo. Esse dinheiro viria lá do fundo da reserva monetária, a FRM, e foi extinto ali pela lei 14.007-2020, que foi originária da medida provisória a 909-2019. E quando foi aprovado esse projeto, os parlamentares, olha só, garantiram no texto que o dinheiro do fundo seria transferido integralmente em 2020 para os estados aí, governadores, por exemplo, como João Dória, Witzel, usarem esse dinheiro como bem entendesse. Ao assinar a matéria lá, no entanto, o Bolsonaro retirou essa obrigação. O dinheiro, portanto, não tem mais nenhuma destinação definida, ou seja, ele trancou literalmente a roubadeira no país. Vale lembrar que muito dinheiro já foi dado aos estados aí e municípios para poder se segurar, para poder aí conseguir se recuperar desse coronavírus e não ter muito impacto. Mas na ponta da linha mesmo, realmente, a gente não vê, inclusive, muito desvio de dinheiro, muita roubadeira, como, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, com aquele desvio, né? Aquele superfaturamento dos respiradores, aquele hospital de campanha que até hoje não tem ninguém lá, um hospital que foi feito para não superlotar os hospitais e está totalmente vazio faz aí quase cinco meses dessa pandemia. E falando em dinheiro, dinheiro público, principalmente, esse pessoal, governadores aí, gostam e gostam muito. E é por causa dessa sanha por dinheiro que eles têm, dinheiro público, pode levar o Wilson Witzel atrás das grades a qualquer momento. PSC pagou 350 mil à esposa de Witzel com recurso público. Exatamente, é alvo da Polícia Federal a primeira dama do Rio de Janeiro, a Helena Witzel. Ela recebeu, desde janeiro de 2019, mais de 350 mil reais brutos, dinheiro em espécie, do partido do PSC. Partido lá do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, a título de salário por integrar a equipe jurídica da legenda, segundo informações. O dinheiro veio de fundo partidário, que é uma das fontes públicas do financiamento das siglas no Brasil. Ou seja, dinheiro público que foi aplicado no bolso ali da mulher, né, a primeira dama do Rio de Janeiro. E de acordo com a prestação de contas lá do partido, o PSC, a justiça eleitoral, a Helena, ela conseguiu emprego lá no partido com carteira de trabalho assinada. Em janeiro de 2019, por coincidência, mesmo mês em que o marido dela, Wilson Witzel, assumiu o cargo de governador do Rio de Janeiro. O que é o marido dela, Wilson Witzel, assumiu o cargo de governador do Rio de Janeiro.